Como a sarça queimava sem se consumir Arte o fogo do Espírito Santo em mim Como a sarça queimava sem se consumir Arte o fogo do Espírito Santo em mim Incendeia, incendeia Espírito de Deus jamais se apagará Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Como a sarça queimava sem se consumir Arte o fogo do Espírito Santo em mim Incendeia, incendeia Espírito de Deus jamais se apagará Incendeia, incendeia Espírito de Deus jamais se apagará Eu ouvi teu grito de aflição Não fui indiferente Por isso estou aqui Eu ouvi, eu ouvi Eu ouvi, eu ouvi O grito de aflição Por isso, eu ouvi, eu ouvi Por isso, eu ouvi te libertar De todo mal Incendeia, incendeia Espírito de Deus jamais se apagará Incendeia, incendeia Espírito de Deus jamais se apagará Incendeia, incendeia Espírito de Deus jamais se apagará Incendeia, incendeia Cendeia, incendeia Espírito de Deus jamais se apagará Incendeia, incendeia Auspens Ouviu São Sucre 0, raise